Olá, meu nome é Beatriz Arraiza, sou aluna do curso de medicina da Unicesumar, Maringá, no Paraná. A minha orientadora é a professora doutora Fernanda X. Uini Shida e o título do trabalho que eu vou apresentar é a cobertura da vacina Papeloma Vírus Humano em Adolescentes no Paraná. O Papeloma Vírus Humano, ou HPV, ele acomete cerca de 290 milhões de mulheres no mundo e ele é classificado em subtipos de acordo com seu grau de homologia genética, sendo que os subtipos 16, 18, 31 e 33 são classificados como subtipos de alto potencial oncogênico, visto que são responsáveis por cerca de 95% dos casos de câncer de colo de útero. Esse câncer, ele tem uma incidência estimada no Brasil de cerca de 16.599 casos por ano e entre os anos de 2012 a 2016, foi responsável por aproximadamente 27.700 óbitos. A vacinação contra o HPV é uma vacinação instituída no Sistema Único de Saúde. É uma vacina quadrivalente que atua como proflexia entre os subtipos 6, 11, 16 e 18 do Papeloma Vírus Humano, tendo como público-alvo meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, com esquema vacinal de duas doses em intervalo de seis meses entre ambas as doses, tendo como objetivo reduzir taxas de infecção por HPV, evitar o desenvolvimento de cânceres oriundos dessa infecção e reduzir taxas de mortalidades associadas. A vacinação contra o HPV ainda é considerada um problema de saúde pública, visto que a proporção de adolescentes vacinados é muito baixa, desencadeando consequências como aumento do número de casos de cânceres oriundos da infecção pelo HPV, aumento da taxa de mortalidade e também aumento dos gastos do sistema de saúde pública, visto que são gastos cerca de 2.200 dólares por ano por mulher no tratamento de câncer de colo de útero invasivo. Dessa forma, a partir da realização desse estudo, será possível identificar regiões de risco em relação à baixa adesão à vacinação, propagando informações aos gestores de saúde acerca das demandas de saúde do Estado, corroborando com o desenvolvimento de planos estratégicos em relação à maior adesão à vacinação, melhorando a qualidade de vida da população e contribuindo com menos gastos pelos sistemas de saúde. Dessa forma, o objetivo geral do projeto consiste em analisar a cobertura vacinal da vacina HPV quadrivalente em adolescentes no Estado do Paraná entre os anos de 2018 a 2020, e os objetivos específicos são calcular a proporção de vacinados da população de adolescentes no período analisado, assim como avaliar a evolução da cobertura vacinal e distribuir espacialmente essa cobertura vacinal comparando entre as regionais de saúde do Estado do Paraná a partir de geoprocessamento, e por fim, elaborar um relatório técnico à 15ª Regional de Saúde acerca dos resultados da pesquisa. Em relação aos materiais e métodos, o estudo consiste em um estudo transversal descritivo analítico que será realizado no Estado do Paraná, com meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos que sejam residentes no Estado e tenham recebido a vacina HPV quadrivalente pelo Programa Nacional de Imunizações no período de 2008 a 2020. A coleta de dados será realizada a partir de uma parceria entre a Unicesumária e a 15ª Regional de Saúde. Além disso, serão coletados dados demográficos populacionais em site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A análise de dados ocorrerá por meio de estatística descritiva com tabelas de frequências univariadas e serão utilizados no Índice de Moral Global, Índice de Moral Local e Moral Map para realizar a identificação de padrões espaciais. Por fim, os aspectos éticos da pesquisa se enquadram na Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Como restados esperados, o projeto tem obter a cobertura vacinal da vacina HPV quadrivalente no estado do Paraná no período de 2018 a 2020, além de identificar as áreas com menor cobertura vacinal entre as regionais de saúde avaliadas, favorecendo o direcionamento de recursos e políticas públicas de incentivo à vacinação e, a partir desse planejamento de ações estratégicas, contribuir com a melhora na perspectiva de saúde da população, bem como na melhoria da qualidade de vida e menos gastos pelos sistemas de saúde. Essas são as referências do trabalho. Obrigada.